Fala pessoal, isso é uma coisa que o cliente nunca vai ver, essa certeza absoluta, mas eu posso garantir para vocês, faz uma diferença na hora de você mostrar um carro, assim, principalmente esses cantinhos, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso daí, esses cantinhos, tá vendo, saindo tudo amarelo, porque de levar carro em lavar rápido, o cara passar um pano aqui, ó, e nunca vai lá no fundo, essas entradinhas de abastecimento, porque eu falo que o único cliente nunca vai ver, porque às vezes ele nunca vai olhar isso aqui, às vezes é só o frentista, ou então às vezes ele vai olhar e vai falar, nossa, o cara podia ter dado uma lavadinha melhor nisso aqui, né, mas na hora que você está mostrando um carro, o cara mostrar, ó, as borrachas, aqui eu já dei uma passada, estou fazendo de novo, pega, vê se pega bem lá no cantinho, assim, ó, para tirar aquela sujeira que fica agarrada bem lá, uma ponta da borracha, aqui, ó, principalmente a parte de baixo aqui, ó, principalmente em carro preto, cara, carro preto, você pode ver que, por exemplo, o carro quando tem borrachão original aqui, ó, ele tem um degrauzinho aqui, ele começa a descer ali para encaixar o borrachão, aqui, nesse, é, onde junta a lata com a borrachão, fica aquela, normalmente, sujeira ali, ó, aí, ó, está saindo ainda, ó, ó, então, no carro preto, o que acontece? Tudo que for, é, o que reflete a luz, toda, é, coisa mais clara, obviamente, do que o preto, o cinza, claro, o branco, por isso que a hora que você manda pulir, o cara esquece de limpar isso aqui, você bota o carro no sol, o carro fica aparecendo aquele monte de coisa em volta, exatamente por causa disso, o cara não limpa, por isso que eu falo assim, muito provavelmente o cliente nunca vai ver isso, mas na hora de você mostrar um carro, apresentar um carro na hora de venda, e tal, o cara vai ter uma outra, uma, uma outra visão daquilo do carro, sabe, as borrachas pretinhas, ó, aqui, aqui vai precisar de iluminação, eita, deu, ó, tá vendo, sujo, só lavar, só limpar, quero que o cliente, às vezes, tá, um carro, infelizmente, peraí, já vou enxágua, um carro, infelizmente, no Brasil, ele ainda é, é, uma propriedade, né, um, um, que não é um bem de consumo, tá, então, ele é um, ele é um bem, ainda, e tem valor, tem muito valor, então, às vezes, o cara compra o carro, faz uma puta dificuldade pra comprar um carro, comprou numa empolgação, e a hora que chega, vai olhar o carro, o carro tá tudo cheio de marca, tudo bagunçado, é isso que eu faço, primeiro, o que eu gosto, muita gente vai falar, não, que desperdício, e eu respeito isso, tem outras, tem pessoas, tem outras prioridades, não tá nem aí, tem, conheço gente que nunca lavou o carro, mas esse é o meu negócio, se eu não fizer o melhor pelo meu negócio, quem que vai fazer? Olha aí, olha as borrachas agora, eita, cuidado, eu já fiz, vou ligar aqui, peraí, esse já tá pronto já, do lado de lá também, quer ver, aqui tem uma, olha, o que você tá vendo aí, é o único ponto branco que tem, que é água, com um pouquinho de sabão, olha lá, quer ver que é a única coisa, que chama atenção, no vinco, do carro, então, esse aqui, aqui é sabão, eu já limpei, mas olha aí, como é que ficou, isso eu tô fazendo, antes de polir o carro, né, aqui, tô zerado, deixa eu ver aqui, se ficou bom, ainda tá, tá vendo o fundo da borracha branco ali, precisa dar uma geral aqui ainda, torzinho já tá lavado, caixa de roda, as calotas, espelhinho, aqui dá pra ver também, ó, a borracha branca aí, tá vendo, como não dá um, tá vendo, aqui já tá pretinho, mas o aqui, ó, tá vendo como dá uma má impressão, É isso aí, às vezes é o grande segredo dos, details, que os caras vão realmente no detalhe, ou seja, pega os detalhezinhos, tira, a impressão que você olha, na hora que você vê o carro, é outra, completamente diferente, cara, você bota o carro no sol, o carro tá com as borrachas pretinhas, um brilho legal, às vezes ele não precisa nem tá polido, às vezes a pessoa só tá lavado, que tem alguns risquinhos, que tem isso, que tem aquilo, mas a impressão de carro novo, é muito maior, que o carro tá bem cuidado, que o carro tá limpo, é bem maior, então, se tiver um tempinho aí, ou então a hora que você for vender o seu carro, sempre faz isso, eu tô usando aqui, não tira a rota, mas é uma PC automotivo da Protelim, bom pra cacete, vou deixar o link aí na descrição, pra quem quiser comprar, tem SB Hill, se comprar com o cupom FENOM lá tem desconto também, ou compra onde você quiser, na log se você quiser, enfim, fica a seu critério, vai daí pessoal, não tá aí, logo mais, agora vai polir, vou esperar chegar o reservatório, de expansão, porque eu troquei, o fluido de arrefecimento, troquei não, só tá com água ainda, arrefecimento desse carro, e acho que é só, vai polir, vou dar umas voltas com ele, se tiver que me ordem, eu coloco ele disponibilizado, faço o vídeo de avaliação, beleza? Um forte abraço, valeu, tamo junto, só, só, só.